Como que é o nome desse negócio que nós comemos? Maconha. Quem? Maconha. Quem falou pra você? Ninguém. Mas como que você sabe o nome desse negócio aí? É só porque a mãe fez maconha. É de comer isso? Uhum. Mas a gente não vai preso não? Não fica muito doido não? Não. É gostoso? Uhum. Você já comeu isso aí? Uhum. Como que é o nome? Maconha. Ah, b...